Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um ato. Olá, sou Gabriela Anastácia, criação João de Meriti na Baixada Fluminense. Jornalista, mãe e empreendedora, não necessariamente nessa ordem. E hoje eu trago para vocês o episódio Olhar para o Passado é Tecnologia Ancestral. Como a memória fortalece o futuro de mulheres pretas. À primeira vista, pode parecer raro entender ancestralidade como tecnologia, mas essa sempre foi a realidade do povo preto. Desde antes do sequestro em África, da escravização e da diáspora. Conhecimento, história e ciências são produzidos, vivenciados e ensinados em comunidades. Família Preta ensina, através do passado, a instrumentalizar o presente, garantindo que haja um futuro. Família Preta é essa ancofa. Acho que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em uma palestra de Ana Barbosa, empreendedora na Feira Preta. Hoje ela é uma das minhas maiores referências, empreendedora em feminino negro. Sankofa é um adíquido africano, ou seja, faz parte de um conjunto de símbolos ideográficos dos povos Akã, usados em arquitetura, roupas e objetos, representando conceitos ou aforismos. Sankofa é um posicionamento estratégico e filosófico para que a gente não perca as nossas raízes. Esse símbolo é representado por um pássaro africano de duas cabeças, que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás. Ele carrega em seu bico o ovo, o futuro. Segundo a filosofia Akã, esse adíquido significa que nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Em outras palavras, podemos ler como retorno ao passado para ressignificar o presente, uma tecnologia ancestral do povo negro. Para a pesquisadora Morena Maria, a relação entre tecnologia e ancestralidade tem a ver com a transformação de Sankofa. No dicionário, a palavra tecnologia representa um sistema de técnicas, instrumentos ou métodos produzidos pela atividade humana. Já a ancestralidade é o legado de antepassados, a hereditariedade. Descobrimos que nós não somos melhores do que nossos ancestrais. E que os valores que recebemos nos ensinam que tipo de ações precisamos realizar para construir o futuro que queremos. É preciso parar e olhar para todos os modos de produzir a vida que nossos ancestrais nos deixaram como legado. Neste caso, é só olhando para trás que avançamos. Até aqui, você ouviu sobre como a tecnologia está diretamente relacionada à transformação e à ancestralidade dos antepassados. Também aprendeu que o conceito de tecnologia ancestral diz respeito a todos os valores e modos de produzir a vida que nossos ancestrais nos deixaram. Desde a escrita, os rituais, até o manuseio das ervas, os processos de cura física e mental. Ah, aprendeu também que Sankofa, esse olhar para o passado, para construir o futuro, é uma tecnologia ancestral Akan, retomada pela diáspora negra. A partir disso, podemos seguir e analisar os impactos desse legado africano nas trajetórias de mulheres negras no presente. Eu, quando criança, passava boa parte do dia com a minha avó. Eu lembro de chegar da escola e sempre ter uma comida fresquinha em minha esfera. Dona Luz era uma senhora brava de poucas palavras, analfabeta, mas dona de má sabedoria e organização que vive em poucos até hoje. Depois que eu me tornei mãe em 2016, eu comecei a sentir falta de ter controle sobre o meu tempo. E foi relembrando os ensinamentos de vó que eu me reencontrei e voltei ao eixo. Ensinamentos que hoje eu entendo de serem de gestão e produtividade, vindos de uma senhora negra, mineira, mãe de cinco filhos, evangélica e muito inteligente. Essas lições falavam sobre a importância de tirar um tempo para o autocuidado, algo que eu havia esquecido depois da maternidade. Falavam também sobre começar o dia com um bom café da manhã e uma prece. Quando hoje, os especialistas falam da importância da meditação dos efeitos positivos da fé. Lições que ensinam saúde física e mental, principalmente em um mundo que o tempo todo quer nos engolir. Minha avó dizia que precisamos reconhecer esses momentos e respirar para fazer escolhas certas. Ela dizia, ó minha filha, o dia só começa depois da cama arrumada e um café quentinho. Ah, minha avó ensinava essas tecnologias certas de vida através da oralidade, de histórias e de seu exemplo. E você, você já parou para pensar em tudo que aprendeu com suas mãos velhas? Hoje eu vou trocar uma ideia com a Ludmila Oliveira. Cria da Zona Oeste, educadora financeira. Ela se reinventou como empreendedora e atualmente trabalha disseminando o conceito de bordado ancestral. Lud, o que a ancestralidade representa para você? Saberes ancestrais não são somente escrituras, né? Nós, como população afro-diaspórica, na verdade não ficamos muito com as escrituras. Mas o que a gente consegue trabalhar de forma comunitária é o que a gente recebeu das nossas mães e das nossas avós. É construir uma sociedade com valores que a gente acredita, com valores que são possíveis e com valores que são inegociáveis. Para que a gente possa construir um futuro melhor não só para nós, mas para toda uma comunidade. Você trabalha na Zona Oeste semeando para mulheres o conceito de bordado ancestral. Você pode explicar um pouco como isso funciona na prática? Na crioula ela surgiu, na verdade, das nossas habitidões. Ela surgiu do amor pela costura e de todo ensinamento pelo fazer com as próprias mãos. Hoje a gente impacta em dois momentos. A gente tem um impacto na reformulação do resíduo teixo, transformando ele em uma joia. De valor ao mercado e também impactando outras mulheres, principalmente na Zona Oeste. Onde a gente atua levando-se essa cultura, esse saber ancestral da moda, da costura, da modelagem, do bordado. E o fazer com as mãos para que outras mulheres, além de aprender, tenham a opção de levar como trabalho, como sustento também dos seus lares. É importante que a gente consiga entender que quanto mais fortes forem as nossas raízes, mais fortes nós seremos. Fala para a gente como isso pode impactar futuros e as novas gerações. É um posicionamento estratégico para a gente não perder as nossas raízes. E dentro dessa percepção de construção de futuro, é importante que a gente entenda qual é a nossa história. A história das nossas ancestrais, falando dentro da nossa perspectiva de mães, avós, bisavós, tataravós. As dores e também a luta para que a gente chegue aqui de uma forma potencializada, a buscar um futuro e transformação de um mundo melhor para as nossas posteriores, para as nossas crianças e outras gerações que vão vir para ficar e habitar esse mundo com que a gente já tem tanta luta, mas que desistir não é uma opção. A atuação de Ludmilla e de sua família na Zona Oeste só reforça para nós que reinverenciar o passado é a tecnologia ancestral preta, que garante a saúde física e mental das novas gerações. Com os anos, também vai ficando evidente que essa é uma tecnologia que impulsora os chefes de família, que no Brasil são, em sua maioria, mulheres pretas. Mulheres pretas como eu, Ludmilla, que utilizamos essa tecnologia ancestral para empreender e trazer o pão de cada dia para casa. Um futuro próspero é aquele que respeita o passado e cresce através dele. Esse episódio foi roteirizado e narrado por mim, Gabriela Arastácia. A edição deste episódio foi realizada por Euro Filho. A ilustração de capa foi feita por Natália Flores. Edição de conteúdo por Júlio Santos Filho. Supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. Para mais coberturas, acesse o site rionwatt.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo em Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!